Em carta ao presidente do Mecanismo Europeu de Estabilidade, o governo da Grécia solicitou um empréstimo de três anos em troca de um pacote de reformas e medidas para tentar garantir a estabilidade das finanças públicas. Em discurso ao Parlamento Europeu em Estrasburgo, o primeiro-ministro do país, Alexi Cifras, expressou confiança de que vai conseguir responder às exigências dos credores. Cifras destacou ainda que a chamada crise grega seria um problema europeu. Assumo plenamente a responsabilidade por tudo o que aconteceu nos últimos cinco meses. No entanto, todos nós devemos compreender que a responsabilidade primária para o impasse na economia grega e em toda a Europa não é destes cinco meses, mas dos cinco anos de implementação de programas que não levaram à saída da crise. A medida era esperada depois da reunião de cúpula extraordinária da Eurozona de terça-feira em Bruxelas. No encontro, os líderes do bloco estabeleceram como prazo até domingo para decidir se aceitam conceder uma nova ajuda financeira, sem a qual a Grécia corre o risco de ter de abandonar para a União Monetária.